Salve, salve, rapaziada! Beleza? Tiger na área para mais um vídeo. E hoje, trazendo essa pampa muito louca aqui no canal, ela tem motor 1.6 em linha tração dianteira, potência de 55 cv a 4.800 rpm, tem 37 de torque e pesa 1.040 kg. Câmbio em H com 5 marchas, ou seja, ela está bem originalzinha, bem legal de pilotar. Então já deixa seu like aí se você não for inscrito, se inscreva e vamos para o racha! Agora sim, tudo pronto, vamos que vamos. Você está vendo aí que ela tem o contador ali do turbo, de pressão e essas coisas, mas ela não está turbinada ainda, galera. Vou turbiná-la em breve, beleza? Ela está originalzinha, eu quis fazer esse vídeo com ela original e no próximo vídeo aí eu trago ela turbinada, arrebentando tudo, beleza? Já deu a largada ali, acabei largando mal pra caramba, já fiquei muito atrás. Vou acabar errando algumas marchas, porque eu estava gravando uns vídeos no automobilista, galera, e lá a troca de marcha é muito rápida, né? Você pisa na embreagem muito rápido ali, faz a troca de marchas. E acabei que fiquei com riso na cabeça e de vez em quando dava umas erradas grotescas aí, mas tudo bem. O link pra baixar o mod está aí na descrição, vai lá e baixa. É muito bacana, está muito bonito esse mod mesmo, muito bem legal. E esse rachinha foi bem gostoso de fazer, porque essa pump estava bem suave de pilotar, estava boa, fazendo umas curvas legais pra caramba. Como esse traçado aí, essa pista, ela não tem muito ponto de ultrapassagem, a não ser que você saia muito junto, então acaba dificultando bastante pra fazer as ultrapassagens, beleza? Mas ela é bem gostosa de dirigir, de pilotar, né? Bem facinho também, não é muito bruta, está bem suavezinho. Já queria mandar um salve pra galera aí que deixa o like e não esqueça de deixar o like, né? E se não for inscrito, que não se inscreva. Queria mandar esse salve aí pra toda essa galera que comenta também e a galera lá do grupo LFS Brasil no Facebook, o link está aí na descrição, beleza? Por que eu estou falando rápido? Porque eu não vou comentar o vídeo todo. Vou deixar o vídeo aí com vocês rolando, o som do carro rolando, bem maroto mesmo, pra vocês curtirem bastante aí, tá? Então é isso aí, já deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Valeu, até a próxima e curta o vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!